Fala pessoal, tudo certinho? Na notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e vocês que estão conosco no canal. Passou a primeira vez, não tem inscrição? Luz aqui. Por favor, se inscreva, critique, elogie, compartilhe e deixe o seu joinha. Críticas e sugestões consultivas também são sempre muito bem-vindas. Perdão minha garganta. Pigarro, 3 horas e 24 minutos da noite. Desta, perdão, da madrugada não. Da tarde desta terça-feira, 10 de novembro de 2020. Bom, choveu até então em Ribeirão Preto, já chovido na noite passada, tempo nublado, porém deve estar em uns 28 graus mais ou menos. Bom, de acordo com o que eu conversei com o parceiro agora há pouco, convidei para comentar, ficando ideias e surgem temas. A gente conversando com os amigos, com as pessoas, um outro amigo aí, surgem temas. E realmente essa questão sobre comentários que a gente recebe no YouTube, postagens que a gente faz realmente. Realmente nós temos que ser abertos às críticas e às sugestões. E como eu digo aqui, já virou um carro-chefe. Críticas e sugestões consultivas são sempre muito bem-vindas. Por quê? Porque realmente cada pessoa se expressa de uma forma. Tem gente que pode se expressar de uma forma negativa, te ofender e tal por mal? Tem! Mas só que tem gente que às vezes não faz isso. Faz isso por uma questão de... É a cultura da pessoa, a pessoa é daquela forma. E às vezes não é por mal, é o jeito dela. Mas enfim, então... E realmente, se não... Se quem não tem a predisposição de aceitar as críticas, por mais que isso é complicado de entender, mesmo que seja dessa forma, então ela não deve colocar uma postagem... A mãe está fazendo vitamina aí. Não deve colocar uma postagem pública. Tem que selecionar para um grupo. É isso aí. Eu volto em breve, na medida do possível, com mais assuntos. Chique na bota! Uou! Agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora junto vocês que estão conosco. Passou a primeira vez e não tem inscrição? Por favor, se inscreva, critique, elogie, compartilhe e deixe o seu joinha. Críticas e sugestões construtivas também são sempre muito bem-vindas. Conheceu o canal, gostou? Dá o joinha, se curtiu. E vá conhecendo melhor na medida do possível. Está até a música voando aqui. E também divulgue para os seus amigos. Quanto mais inscritos, melhor. Chique na bota! Uou!